BJGM Diretamente é Restor de Lafaca Um salvão da maloca que não desmerece Esquece o suco e praia da em qualquer lugar Sou Capomba, sou Leste, o Rete, sou Norte Baixado, forte abraço, vamos legalizar Legaliza, vamos curtir a brisa Ando outro semana, piando o salariço E avisa, GM na batida Hit, mano, inovar nos hits periferia Se quer o menor brincar Foguete na mão dele Fazer a quebra parar Valorando a dor, hoje vem a 5.0 No caso que eu trago, mas não vou me apigar Não é minha, eu não sou você Cê acha o que? Que os artigos de ouro e os plaquet Tá onde nem beber, ei, ei Cê acha o que? De composição, pede pra eu comer De quarto ela vem, vem, vem Cê acha o que? Que os artigos de ouro e os plaquet Tá onde nem beber, ei, ei Cê acha o que? Composição, pede pra eu comer De quarto vem, 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 vem Chama, grama, fama Tô com umas gramas na beira da praia Pô de apoiar Tô me sentindo importante, não vai importado com o banco de coro tá O tempinho atrás eu desacreditado Passava sufoco, sem chance de ter uma vida melhor Tchutei o balde, acertei mais um som E sem vontade de esposa de mim Desde a voar vai ouvindo meu som Agora só quero curtir Viver o que tiver que viver Vai se animando, véi O jogo foi feito pra eles ganhar Mas quem falou que nós ia perder? Todo meu corre pra me adiantar Vai resistir na favela a vencer Chama, grama, fama Tô com umas gramas na beira da praia Vou de apoiar Cê quer ouvir o menor brincar Com foguete na bandeira E vai fazer aquela barra Que a correria de olho verde Venha se hipnotizar Puxa logo atrás do meu Mas não vou me apegar Não é minha, não sou seu E de doze mola vou pisar no leve Veio lá de fora o Betinho buscou Pra pisar no puro era difícil o leque Danada, lançava um camelô E meu doze mola to com a marcha do bichão Desce, sobe, baixa Vou sair da norte, da leste, vou pro capão Fim todas quebrada Ai que saudade, Jeremy Ai que saudade que eu tô Curtindo o pinhão, uma aglomeração Toma uma bala, amor Ai que saudade, Jeremy Ai que saudade que eu tô Curtindo o pinhão, uma aglomeração Toma uma bala, amor Se quer ver os menor brincar Com foguete na mão dele Fazer a quebra parar E a loirinha onde veio Venha se hipnotizar Com a razão que o drag deu Mas eu não vou me apegar Não é minha e não sou seu Cê acha o quê? Dos artigos de ouro e os plaques Da onde vem, bebê? Ei, ei Cê acha o quê? Que composição pede pra eu comer De quarto ela vem, vem, vem Cê acha o quê? Dos artigos de ouro e os plaques Da onde vem, ei, bebê? Cê acha o quê? Que composição pede pra eu te comer De quarto vem, 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 vem Yeah, baby